Fala galera, sejam bem-vindos novamente no canal Cosmo Games Estamos aqui pra fazer um anúncio não muito esperado, né? Logicamente a gente já tava esperando que isso ia acontecer Mas ainda pegou muita gente de surpresa, né? E eu resolvi fazer um vídeo aqui porque logicamente merece um vídeo esse acontecimento É, é o fim de uma era meus amigos, o F-Mobile acabou de vez O que que eu tô falando pra vocês há mais de um ano, né? Que eu venho falando, que eu venho fazendo lives, fazendo vídeos Há muito tempo eu fiz um vídeo, recentemente quando eu tava no Rio de Janeiro Eu fiz uma live junto com o Nerd Space inclusive, né? Que é o Matt E essa live, né? Foi focada no fim do F-Mobile, né? Basicamente na decadência, nessa queda desse império do F-Mobile, né? E ficou uma live muito boa, a gente conversou muito com o Matt Ele também deu a opinião dele Galera, a gente já tava especulando há muito tempo, tá? O F-Mobile não tá vendendo quase nada Já daqueles negócios lá de coins, de moedas, de tokens Nada daquilo tava rendendo dinheiro pra Codemasters O jogo tá sendo muito pouco instalado, né? Em relação a outros concorrentes, como o próprio Real Racing 3, né? O Monoposto tá ganhando muito destaque O Alamobre tá ganhando destaque aos poucos também Muitos jogos, né? Estão tomando o lugar do F-Mobile Desde 2022, né? Mais ou menos E galera, o que acontece? É o fim definitivo, né? O fim definitivo A Codemasters, né? A EA e o F-Mobile em si A equipe do F-Mobile colocou lá no jogo, né? Quando você entra no jogo, quando você loga lá Você tem um comunicado nas redes sociais Em todas as redes sociais do F-Mobile Eles colocaram o mesmo comunicado Vou ler aqui pra vocês agora, ó Olá! Durante seis corridas A Codemasters, a EA Sports e a Fórmula 1 Anunciaram, né? E formaram uma parceria Para oferecer uma autêntica experiência digital De corridas de Fórmula 1 Para pessoas do mundo inteiro no F-Mobile Racing No entanto, 2023 é a última temporada Pois tomamos a difícil decisão De encerrar as atividades no F-Mobile Racing A partir de hoje, dia 23 de fevereiro de 2024 Ou seja, a partir de hoje Ninguém mais, de lugar nenhum Pode baixar esse jogo, né? Essa é a verdade E... como é que é mesmo? O jogo não terá mais compras no aplicativo E será tirado das lojas de aplicativo Isso hoje, tá? Quem já tem o F-Mobile Racing 23 instalado Pode continuar curtindo o jogo E usar suas moedas até 24 de maio de 2024 Então esse vai ser o fim definitivo do jogo Dia 24 de maio desse ano Quando ele ficará online de vez para todo mundo Nossas equipes, tanto na EA Sports Quanto nos parceiros de desenvolvimento Eden Games Investiram muito tempo, energia e criatividade No desenvolvimento, lançamento e manutenção no jogo E o apoio de nossa apaixonada comunidade de corridas Sempre foi uma inspiração Infelizmente, o jogo não conseguiu atingir nossos padrões E decidimos que havia chegado a hora de apagar os motores Ou seja, o jogo não estava mais rendendo nada Estava com muitos bugs, estava inacessível Ninguém mais quer saber do F-Mobile Então é o fim definitivo do F-Mobile Até a equipe notou isso E é isso que eles querem dizer aqui Outra coisa, eles estão falando que investiram muito tempo, energia e criatividade no desenvolvimento Mas ignoraram muitas palavras dos fãs Ah, os fãs pediram para ter pitstop Não teve Pediram para ter mais voltas Não teve Pediram para ter um bom offline Não teve Uma boa otimização Não teve Então, eles não investiram nada no jogo Eles apotrificaram o jogo de um jeito inexplicável Eles assassinaram o F-Mobile de um jeito que é inexplicável, cara Inexplicável Não é à toa que é o fim realmente do F-Mobile E continuando Em nome de todas as pessoas ligadas no F-Mobile Racing Agradecemos seu apoio Continuo e esperamos que você continue correndo com a gente Na série oficial de videogames de Fórmula 1 Para Playstation, Xbox e PC E no Real Racing 3 para dispositivos móveis Ou seja, a própria equipe do F-Mobile considera o Real Racing 3 como um herdeiro Digamos assim Como o jogo que eles vão passar o bastão de vez para a Fórmula 1 Até porque o Real Racing 3 é o único jogo licenciado pela Fórmula 1 Que tem a Fórmula 1 para dispositivos móveis Então, depois que o F-Mobile acabar de vez Só vai ter o Real Racing 3 para você jogar Fórmula 1 licenciada realmente Agora, vão ter esses outros dois jogos sensacionais Alamobile e Monoposto Fora o FX Racer também, né? Mas o FX Racer eu ainda acho que está numa ascensão, né? Os jogos que realmente vão tomar o lugar vão ser o Monoposto e o Alamobile Então, está aí para vocês, galera É o fim Agora eu vou dizer para vocês É sentimental me sentir triste aqui agora com essa notícia Por quê? Porque, cara, de certa forma, beleza O jogo estava ruim mesmo Mas é triste a gente ver a queda desse império Você pega o F-Mobile Racing de 2016 como era bom Ele era cheio de bugs também, era Mas se eles melhorassem aquilo, cara Porque tinha como? Eles não melhoraram Eles ignoraram toda a comunidade, cara Imagina você pegar uma comunidade e ignorar todas as opiniões Todas as sugestões que a comunidade tem Que o jogo podia melhorar O jogo apodreceu desde 2016 Ele está apodrecendo, cara Aí depois de 2016 parou, né? Foi mais ou menos esse o fim que teve 2017, 2018, 2019 2020 o jogo voltou Né? Com tudo Porque em 2020 o jogo teve uma grande ascensão também Tinha um bom online Tinha um bom Offline também muito bom Tinha muitas voltas Era foda o F-Mobile de 2020 Essa é verdade 2021 começou o declínio O jogo muito bugado em 2021 Começou muito ruim Em 2022 piorou pra caraca O jogo ficava em... O jogo era injogável, cara Começou o bug do volante Começou um monte de coisas que potrificaram o jogo Em 2023 o jogo melhorou um pouco Mas, cara Ficou horrível Ficou horrível, cara Horrível Ou seja, eles dizimaram o jogo, né? De vez E a gente conquistar o que conquistou O Brasil Teve uma grande marca no F-Mobile Racing Não tô falando da Cosmo Games Eu tô falando de todos os criadores de conteúdo Que passaram pelo jogo Vou falar sim Quem? Brunão É... Brunão já chegou a fazer conteúdo de F-Mobile O Joaquim Eu Muita gente, cara Que até hoje faz conteúdo de F-Mobile E... Outros foram embora Como o UGG, né? Da área internacional O UGG foi embora O Dennis decaiu O Sparks O Sparks pulou no barco Pulou do barco em 2020 Eu acho 2020... Aliás, não Desculpa Em 2022 O Sparks não faz mais vídeo de F-Mobile Então o jogo decaiu muito E a gente deixou uma marca muito grande no jogo Quero que vocês saibam disso O Brasil É um dos maiores O terceiro maior país de F-Mobile O segundo maior, aliás Porque a gente é 12 vezes campeão mundial de... Modo carreira 12 vezes campeão Vamos conseguir mais títulos Espero que até o dia 24 de maio desse ano A gente consiga mais títulos Mais pole positions Mais voltas rápidas Mais vitórias Mais pódios Mais vitórias em Mônaco Mais recordes mundiais Até lá dá, sim Pra gente fazer novos modos carreiras Pra gente explorar mais o jogo Pra gente aproveitar E digo, aproveitem É o final É o fim Acabou Conseguimos até hoje 61 pole positions 118 voltas rápidas 130 vitórias 135 pódios 5 vitórias em Mônaco Olha quantos títulos Olha quantas vitórias Olha quantos pontos Que a gente conseguiu, cara Em 2021 a gente conseguiu 4 títulos Em 2022 3 Em 2023 Foi onde a gente conseguiu mais títulos 5 títulos até agora Vamos conseguir mais E eu vou encerrar com a Alpine Eu comecei com a Alpine E vou terminar com a Alpine Enfim, galera Espero que isso sirva de lição pra gente De aprendizado pra todos nós Que aprendizado, né? Bom Nada eterno, né? A gente começou um legado Eu comecei em 2021 Porque eu não tinha PC Eu não tinha Xbox Playstation Eu não tinha nenhum console Pra gravar vídeo Então eu tive que começar Pelo mundo do F-Mobile Comecei muito bem Tá? E... Tive o prazer, né? De testemunhar Uma das melhores épocas Não da Fórmula 1 Não só da Fórmula 1 Do automobilismo Do F-Mobile Foi mágico Eu tô Muito feliz, né? Na verdade Com tudo que a gente conquistou junto Né? Do F-Mobile E espero que isso sirva de lição pra gente Nada eterno A gente tem que aproveitar É... Meu pai pegou muito A época do F-Mobile Falava muito Dava muita força, né? Ele também se foi Né? E no finalzinho de 2023 Então Aproveitem Aproveitem tudo Porque tudo passa Beleza? Muito obrigado a todos Que acompanharam Nossa carreira até aqui Que acompanharam Nossos vídeos De F-Mobile até aqui A Cosmo Games Até aqui O que a gente conseguiu Tamo com quase 7 mil inscritos Um aos 7 mil, né? E depois um aos 8k E bom, galera Esse é o fim Do F-Mobile Racing O triste Triste, né? Triste fim do F-Mobile Racing Espero que vocês tenham gostado De toda a nossa carreira Desse vídeo Não se esqueçam Tá? De dar o like De engajar De se inscrever No canal Deixar Ativar o sininho Porque é muito importante A gente tá começando Aí Fizemos história No F-Mobile Vamos agora Depois que o F-Mobile Acabar A gente ter feito Tantas carreiras Aí pela frente A gente vai começar O Monoposto Vamos começar O Alan Mobile Vamos começar Uma nova era Também na Cosmo Games Com o fim do F-Mobile Tem o fim De uma Cosmo Games E o início De uma outra Cosmo Games Tem novidades Aí pela frente Tem um novo canal Que vai surgir Aí Vou entrar em mais detalhes Em breve Então muito obrigado E aquele abraço We are Cosmo Matheus Brasil Vai com tudo Vai pras últimas Cupas do Grande Prêmio Da Marina Bay É agora Matheus Brasil Ele vem Ele vem com tudo Matheus Brasil Vem com tudo Lá vem ele Matheus Brasil Vem pra fechar O seu Teta Campeonato Matheus Brasil É agora Matheus Brasil Primeira Vem A primeira Vem Conticulada E Teta Acabou E Teta Matheus Brasil